Redense, desobedeça, venda suas ideias, mas não entregue sua cabeça, dizem que a mentira tem pernas curtas, essa história nunca me convenceu, se a mentira tem pernas curtas, não teria dado o passo que deu, suas palavras doeram tanto, que eu tive que tomar anestesia, suas palavras doeram tanto, que saíram até na radiografia, Roberto Luizena, Barreiras e Bairro.